Fala galera, tudo beleza? Voltei aqui com o detonado de Destiny A Casa dos Lobos e creio eu que essa aqui é a última missão, mas vamos ver. Eu e a equipe acabamos de nos posicionar para o seu adeiro, alguns lindas, não estou muito lembrado não, ah já lembrei, lembrei rápido, a gente vai entrar num lugar que tem uns minotauros lá na frente lá, um rolezinho de motinho aqui antes, mas eu acho que essa aqui sim é a última missão aí da expansão A Casa dos Lobos. Agora as outras casas decaídas e falhou, vamos finalizar isso, e já vou pedir para quem estiver assistindo para se inscrever no canal aí, não custa nada, é só clicar no botãozinho vermelho aí debaixo do player, certo? Vou dar uma força aí, inscreva no canal aí se você gosta de ver meus vídeos aí, comenta aí direto, e é isso. Não gosto de ficar pedindo muito para compartilhar, dar like não, isso aí vai muito do pessoal, se você realmente gostou do vídeo e tudo, você dá aí, mas não vou ficar pedindo não, sendo chato não, que é chato, é chato. Eu vejo muito vídeo no YouTube, eu acho chato demais quando os caras ficam pedindo toda hora like, toda hora compartilhar, mas o vídeo inteiro é isso, cara, só pedindo esses negócios e tal. Para mim, se você se inscrever aí, para mim já é o suficiente, beleza? Vamos mudar continuidade aqui. Vamos entrar nesse lugar aqui, esse lugar aqui tem uns bichos perigosos demais. E a coisa ficou para trás de novo, olha lá, olha a conjuntura o nome do lugar. Aqui tem bicho para caramba ali na frente ali, velho. Olha, os bichos estão tretando entre si ali, velho. Opa, dropou um engrama azul aqui para mim, engrama raro, tem alguém aqui nas costas. Bora, e a coisa, será que ele se perdeu? Por causa da primeira vez que eu vi esse lugar aqui, eu já sabia que ia ter uma missão aqui, que não é possível esse cara ir fazer um lugar desse aqui só por enfeite mesmo, né? Beleza. Eu vi vídeo de gringo, cara, conseguindo entrar naquele portal ali antes mesmo da expansão ser lançada. Ele subia no lugar ali, pulava por cima do negócio doido ali e ia para o lugar lá, para onde a gente vai daqui a pouco. Isso antes de ser lançada a expansão. Então, os caras são doidos mesmo, velho. Os caras... Os caras gostam de achar coisa fácil, que é glitch, bug, essas coisas. Eu não curto muito não, cara. Eu sinceramente não curto glitch, não curto bug. Eu dou uma parada de jogar GTA porque desanimei, porque muita gente com dinheiro, infinito. E glitch de carro, e glitch disso, e glitch daquilo. Então, eu acho injusto, sabe? Para quem quer jogar aí na raça. E os caras conseguem as coisas tão fáceis assim num jogo e a empresa não toma nenhuma atitude. No PlayStation 3, então, nos consoles antigos, para mim, no PlayStation 3, o glitch, os bugs rola solto lá no GTA. Aqui, na nova geração, nem tanto. Eles dão uma atualizada aí e dão uma retirada. Mas no PlayStation 3, eu vejo vários negócios absurdos. No PC, então, nem se fala, né? Nem vou acertar o PC aqui. Vambora. Aí, agora a gente vai para o lugar doido aqui. Vamos dar um pulinho antes. Verix, era escriba de casa do julgamento. Do lado de escolas, durante grande parte das guerras do Arrecife. Agora estou do seu lado, julgando o lobo Cal. Eba, chegamos aqui no Braggenite aqui. Que lugar bonito, hein? Lugar da hora, hein? Não gosto dos cenários do Death, né? Acho bem interessante. Só não gostei dessas plataformas sumindo. Pra mim, pular com a caçadora é tenso. Eita, porra, quase caí. Olha, que cagada, mano. Muita cagada isso aí foi. Que isso? Ah, beleza. Chegamos aqui na plataforma segura, mas tem mais parte ainda. Ah, demorei, mano. Não vou agora, não. Vou esperar. Droga. Que coisa que você faz ali em cima? Vai, plataforma. Aparece aqui. Essas aqui é bem mais fáceis do que a da câmera de cristal. A câmera de cristal é difícil de pular nas plataformas lá, hein? Beleza, beleza. Acho que essa aqui é a última daqui. Já dá pra... Subir aqui direto aí. Bom, se não me engano, aqui tem um fantasma. Ó, aqui tem um fantasma aqui, pessoal. Esperar o Yakuza vir aqui. Ah, esse Yakuza tá lá do outro lado ainda. Que isso? O que ele tá fazendo, velho? Dá uns pipocos aqui pra ele ver onde é. Escolas. Ah, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho um absurdo, cara. Pra quem tem Playstation 4, o Destiny tem... Tem assaltos, tem missões a mais que você não tem no Xbox One. E eu achei uma patifaria do caramba isso aí, cara. E aí vem o tal do... Do Guilherme Gamer lá e me fala lá da Microsoft que, né? Que eles compram expansão lá, não sei o que, pra ter expansão exclusiva nos seus consoles. E a Sony, e o caso do Destiny aqui da Sony? Não comentou sobre isso também, né? Que a Sony tem exclusividade de alguns mapas aqui, de algumas missões a mais. É foda, né? É foda. Esse pessoal que... É foda. Eu não gosto muito de comentar essas coisas, velho. Porque os caras vivem falando que não é sonista, não é sonista, mas protege a Sony. Eu não protejo nenhuma, não, cara. Eu queria que tivesse pros dois. Tanto pra Microsoft, pra Sony. Isso aí só pra Microsoft também ia ficar muito puto. Porque eu tenho o Playstation 4 também, eu ia ficar puto pra caralho. Se eu tivesse o Dash no Playstation 4, eu não tivesse os bagulhinhos só aqui no... No Oni, né? Acho que eu tava assistindo lá, os caras jogando lá no... No Twitch, lá no Playstation 4, um monte de coisa diferente. Falei, caralho, que porra é essa? Por falar, pesquisada, a Sony tem uma exclusividade aí. Uma band, um... Sei lá o nome da empresa, como é que se pronuncia. Mas eles têm uma exclusividade. Tanto que tem armas lá, que não tem aqui também. Mas enfim, isso... Não... Não quer dizer nada, só... Só achei que o pessoal... Youtuber grande aí, fala demais se antes pesquisar, né? Se antes... Acho que tem que ser justo dos dois lados, né? Mas enfim. Que isso, mano? O Escolas é facinho, cara. Ali, o Sony dele vai igual água. Eu peguei o presente da liberdade. Secretos do tempo e do espaço. A casa dos lobos vai existir. A coisa morreu. Se morrer com todo mundo... Eita, porra! Ele não tem mais para onde correr. Ai, caralho! Acabe com ele! Vai acabar com ele. Calma aí, mano. Não vai acabar lá, não. O Sony dele já está na metade. Ele é bem fácil, cara. Caramba! Vou esquecer. Todas outras vezes eu joguei no difícil. Ele foi treta. Quem está jogando normal aqui, está tranquilo. Já foi. Subiu. Acorde para uma transmissão. Vou dar uma facada nele. Não mora mais. Ah, caramba, velho. Me matei na boca com a granada. O que está acontecendo aqui? Ah, a nave está pegando eles. A nave da rainha. Então, beleza. Completou aí a missão. Essas com a rainha podem ser. Foi fácil também. Não tive trabalho algum. Enfim, te espero de volta no Recife com a sua recompensa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da expansão. Vou trazer mais outros. Vou trazer outros vídeos de Destiny ainda. Mas espero que tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.